próximo, né? E o Natal tá chegando, Natal é de tempo de festejar, tempo de juntar família, juntar amigos e também juntar quem ama próximo de você, tá? Cuide também de quem mais precisa, a Rede Tambaú de Comunicação, juntamente com a Facene, que sou fã do trabalho da Facene, Famene, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Através desses parceiros nós vamos transformar a vida de várias famílias que talvez a gente não conheça, tá? Você pode juntar, você pode doar alimentos, né? Donativos, alimentos não perecíveis, são 11 pontos de distribuição, você vai encontrar 11 pontos espalhados aqui em João Pessoa, onde você pode fazer esse compartilhamento, tá? Dessa fartura, a gente quer o quê? Uma boa ceia, uma boa fartura nesse final de ano, mas ó, vamos fazer o bem a quem a gente talvez não conheça, tá? São vários pontos espalhados, parabéns à TV Tambaú, né? Por esse Natal, por lembrar do Natal daqueles mais necessitados também, tá? E a Facene, Famene, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, fazendo parte dessa campanha maravilhosa. Procure um dos sete pontos, aliás, são 11 pontos de arrecadação de alimentos, tá? E não fique de fora. Encontrou um ponto, opa, aquele ponto que a Li falou na TV, é lá da TV Tambaú, um quilo de alimento, um quilo de arroz, um pacote de cuscui, tanto faz, tá? Colabora, ajuda a gente também. Ó, por falar em ajudar, na verdade, esse aqui...